O futuro ministro da Fazenda, Fernando Haddad, apresentou nessa terça-feira os primeiros nomes da sua equipe e também pretende apresentar um novo modelo fiscal para o país. Vamos conversar ao vivo com o repórter Glauco de Queiroz, que tem os detalhes pra gente. Bom dia, Glauco. Olá, Mara. Bom dia pra você e bom dia a todos. É isso mesmo, né? Haddad anunciou ontem que Gabriel Galípolo será o secretário executivo do Ministério da Fazenda. Este que é o segundo cargo mais importante da pasta, já que fala diretamente com o ministro e auxilia na tomada de decisões sobre políticas econômicas, assuntos internos e administrativos da pasta. Galípolo é mestre em economia política e conselheiro da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo, a Fiesp. Ele também foi presidente do Banco Fator e ocupou cargos no governo do Estado de São Paulo. Outro nome anunciado ontem por Haddad é o de Bernardo Api, para o cargo de secretário especial para a reforma tributária. Api já ocupou, já fez parte do segundo mandato do governo Lula e também é dele. Ele contribuiu com textos de propostas sobre reforma tributária que atualmente tramitam ali no Congresso Nacional. Fernando Haddad antecipou ainda que a intenção do futuro governo é apresentar uma proposta de estrutura fiscal junto com uma reforma tributária. Vamos acompanhar o que ele disse. A reforma tributária é parte do arcabouço fiscal. Então você dá mais solidez, mais robustez para aquilo que a gente imagina que vai ser um processo duradouro. Então o arcabouço fiscal que nós pretendemos encaminhar, ele, na minha opinião, tem que ter a premissa de ser confiável, de ser sustentável e de demonstrar a sustentabilidade das finanças públicas. O que significa isso? O financiamento dos programas prioritários do governo e a sustentabilidade da dívida pública. Nós temos que compatibilizar a responsabilidade fiscal com a responsabilidade social. Imara, os trabalhos do governo de transição foram encerrados ontem com uma cerimônia aqui no CCBB. Durante este evento, um relatório com o diagnóstico dos grupos técnicos foi entregue ao presidente eleito. Vamos ver mais detalhes na reportagem de Gabriela Noronha. O relatório final dos GTs aponta uma análise dos programas implementados pelo governo atual e também as prioridades para os primeiros 100 dias do próximo governo. O vice-presidente eleito, Geraldo Alckmin, destacou que a transição foi muito participativa. O coordenador dos grupos técnicos, Aloysio Mercadante, foi anunciado durante o evento como próximo presidente do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, o BNDES. Ele reforçou que os diagnósticos produzidos foram precisos. Os relatórios temáticos são riquíssimos, tem muita informação e seguramente é o melhor ponto de partida que o ministro poderá ter para iniciar sua gestão. Outro nome anunciado nesta terça-feira para compor o governo foi o de Margareth Menezes. A cantora se encontrou com o presidente Lula e será ministra da cultura. Ele está querendo fazer um ministério da cultura forte para atender aos anseios do povo da cultura, do povo do Brasil, pelo potencial que a nossa cultura tem, a nossa riqueza. O presidente eleito agradeceu a participação de todos nos grupos de trabalho e disse reafirmar seu compromisso com a educação. E eu quero, no dia da minha posse, assumir um compromisso com a educação básica neste país, com o ensino fundamental deste país. Não é possível, não é possível que a gente não compreenda a necessidade desses meninos terem escola de qualidade, dessas meninas terem escola de qualidade, inclusive escola de tempo integral, que nós vamos fazer todo o esforço possível para que esse país tenha escola de tempo integral, porque além de cuidar melhor da educação, a gente vai ter como resultado menos violência e menos vítima na rua, porque as crianças estarão protegidas dentro de uma escola aprendendo alguma coisa.